Música 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 Ó o pobre, ó o pobre. Vixão pobre, ó o pobre. Vixão pobre. Vixão pobre. Não, não tô falando. Tá óbvio, tá óbvio. Aí a monta. Aqui é zana. Óbvio, óbvio. Segura, segura. Segura. Vai ser esquentado. Vixão pular. Vixão pular. E aí. Olha o pé dentro da quadra. Lente bater ele. Pronto. 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 Vamos lá, ô! Isso, tia! Descute! Descute! Volta! Vai! Descute! Viva! Isso, só dá o papo! Isso, vamos tia! Descute! 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 Vamos lá! Descute! Não tem que captar, não, mochila! Ah, só! Boa! Descute! Sai daí, Alê! Ah, gente, ó! Para! Hum! Hum! Boa, Alê! Vamos lá, Alê! Boa! 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 Para a bola, tia! O que é que vai existir? O que é isso? Ah! Boa! 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 O que é isso? Vira, entra! Vira, entra! Seu vira, Thiago! É que isso? 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 Ô, Rob! Tá gritado, pô! Gritado, caralho. O que é isso? É que isso? O que é isso? Haul vai! Achei! Aí, vai! E aí, vai! Achei! 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 Mec, um? Venha! O que é isso? 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 O que é isso?